Beija-flor Cantando e lembrando em flores Deu rio querido Dos jogos de flores Quando o baile no mão criou Um jardim repleto de animais Então lançou Um sorteio popular E para ganhar Vinte mil reais com dez questões O povo corresou é mais mal Buscando No belo erro dos sonhos Inspiração para um dia acertar Sonhar com filharada É o coelhinho Com gente teimosa Na cabeça da burrinho E com o rapaz Todo é enfeitado Resultado pessoal É pavão, é viado Sonhar com filharada É o coelhinho Com gente teimosa Na cabeça da burrinho E com o rapaz Tudo é enfeitado Resultado pessoal É pavão, é viado E assim Desta brincadeira Quem tomou conta em Madureira Foi Natal O bom Natal Consagrando sua escola Na tradição do carnaval Sua alma hoje é águia branca Envolta no azul de um véu Saudada pela magia está de samba E sua abençoa E sua abençoa Que viveu no céu Saudada pela magia está de samba E sua abençoa Que viveu no céu Sonhar com anjo Como a letra Sem contemplação Sonhar com o meigalhão Mas nesta festa de real valor Não é que não O palpite certo é beijapô Beijapô Jantando e lembrando em cores Que viveu querido Dois anos em flores Quanto o barão de trumão criou Um jardim e refleto de animais Então lançou Um sopeiro popular E para ganhar Vinte mil restos de questões O povo começou a imaginar Mostrando No perdoeiro dos sonhos Inspiração para um dia aceitar Sonhar com filharada É o coelhinho Com gente teimosa Na cabeça da burrinho E com o rapaz Todo é enfeitado Resultado pessoal É pavão ou é diabo Sonhar com filharada É o coelhinho Com gente teimosa Na cabeça da burrinho E com o rapaz Todo é enfeitado Resultado pessoal É pavão ou é diabo E assim Desta brincadeira Quem tomou conta em madureira Foi Natal Bom Natal Consagrando sua escola Na tradição do carnaval Sua alma hoje é águia branca E volta no azul de um véu Saudada pela majestade do samba E sua prejeira curte E viver no céu Saudada pela majestade do samba E sua prejeira curte E viver no céu Sonhar Sonhar com a borgoneta E a vida 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 E o valor Não é final O mal tem de ser que é beijafor Beijafor Cantando e lembrando em cores Meu rio que lido E os jogos de flores Quando o barão de Drummond criou Um jardim repleto de animais Então lançou Num sorteio popular E para ganhar Vinte mil réis com dez questões O povo começou a imaginar O chão No cano Reino dos sonhos Inspiração para um dia acertar Sonhar com filha araga É um coelhinho Com gente teimosa Na cabeça da burrinha E com o rapaz Todo é enfeitado O resultado pessoal É pavão É viado Sonhar com filha araga É um coelhinho Com gente teimosa Na cabeça da burrinha E com o rapaz Todo é enfeitado O resultado pessoal É pavão É viado Sonhar com filha araga É um coelhinho Com gente teimosa Na cabeça da burrinha E com o rapaz Todo é enfeitado O resultado pessoal É pavão É viado Sonhar com filha araga É um coelhinho Com gente teimosa Na cabeça da burrinha E com o rapaz Todo é enfeitado O resultado pessoal É papão, é viado, sonhar com filha raga, é um coelhinho Com gente teimosa na cabeça da burrinha E com a paz, tudo é enfeitado, resultado pessoal É papão, é viado, sonhar com filha raga, é um coelhinho